Essa gelada com óleo, você vai precisar de um leite condensado, um creme de leite, meia xícara de chá de leite em pó Você vai misturar os ingredientes e levar ao fogo, sem parar de mexer, tá? Ele vai ficar com essa consistência, deixe esfriar bem, bate 200 ml de chantilly e misture os dois Você também corta um pacote de biscoito óleo, tá? Não corte muito grande não, corte assim, um tamanho legalzinho Aí você mistura também e despeja num refratário e leve pra gelar por 6 horas